API, Application Programming Interface, tecnologia e informação. Olá pessoal, meu nome é Márcio Alveg e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre os APIs. O que vem a ser esse tipo de ferramenta, esse tipo de arquivo, qual é a proposta, o que ele visa atender. E claro, o mais importante é o como isso pode aparecer em prova. Acompanha comigo aqui. A sigla API refere-se ao termo em inglês, Interface de Programação de Aplicativos. Interface é o que faz o meio de campo. Então imagine que um determinado dispositivo, um hardware qualquer, e o programa que está rodando precise se comunicar, precise conversar um com o outro. Então esse interpretador, esse meio de campo é que vai fazer esse papel, essa ligação. Uma API tem como objetivo principal disponibilizar recursos de uma aplicação para serem usados por outra aplicação, abstraindo-se os detalhes de implementação e muitas vezes restringindo o acesso a esse recurso com regras específicas para tal. Um API é criado quando uma empresa de software tem a intenção de que outros criadores de software desenvolvam produtos associados ao seu serviço. Existem vários deles que disponibilizam seus códigos e instruções para serem usados em outros sites da maneira mais conveniente para seus usuários. O Google Maps, por exemplo, é um dos grandes exemplos da área de APIs. Por meio do seu código original, muitos outros sites e aplicações utilizam os dados do Google Maps adaptando-o da melhor forma a fim de utilizar esse serviço. Então imagine que, imagine que eu desenvolvi uma ferramenta de geolocalização. Então, ok, e isso pode ser aproveitado no GPS do teu carro, pode ser aproveitado isso em outros programas qualquer. Bom, mas aí você tem que conversar comigo, você tem que conversar com a minha ferramenta. Então eu disponibilizo esse, meio que esse intérprete, né, que vai definir essa comunicação, que vai definir essas regras, vai definir essa ligação entre o teu produto e a minha ferramenta. Quando uma pessoa acessa uma página de um hotel, por exemplo, é possível visualizar dentro do próprio site o mapa do Google Maps para saber a localização do estabelecimento e verificar qual é o melhor caminho, qual é a melhor rota para chegar até lá. Esse procedimento é realizado por meio de uma API, onde o desenvolvedor do site do hotel utiliza o código do Google Maps para inseri-lo em um determinado local da sua página. Quando você ativa, você vê aonde você está, aonde está o hotel e você quer traçar essa rota. Então, você vai criar diversas aplicações, aplicações podendo usar aquele recurso. Ok? Boa. Vamos lá. Tipos de APIs. Em termos de desenvolvimento de software, uma API pode ser construída de várias formas. As formas mais utilizadas são as DLLs, Dynamic Link Library, são executáveis. Resultantes de classes ou conjunto de classes compiladas em ambientes como .NET e Delphi, por exemplo. Incorporado numa DLL, conforme as regras de visibilidade aplicada, são expostos vários métodos, funções que podem ser utilizadas por terceiros. Os plugins, atualmente, são um dos modos mais utilizados. Quando a gente fala de um blog, do WordPress, a maioria dos recursos são resultados de consumo de plugins. Exemplo do uso do captcha, o que é o captcha? Aquelas letras tudo rabiscada. Então, você quer fazer alguma validação, você quer saber se do outro lado, quem está fazendo ali a edição, tudo, não é um robô e sim um indivíduo. Você ativa a ideia do captcha, ok? Para a pessoa tentar reproduzir aquele código que está aparecendo na tela. O que mais? Envio de e-mail, feeds, ferramentas anti-spam, otimizador CEL, analisador de estatística e assim por diante. Web APIs. Basicamente são APIs utilizadas em soluções web. Podem ser um cliente site, cliente site, ou server site. Então, executado na máquina do servidor ou voltado para o cliente. Executado no front ou no back-end, ou seja, no servidor ou junto ao usuário, ok? Então, é um aplicativo de máquina virtual Java, um plugin que você vai precisar para poder conversar, para aparecer aquele teclado virtual. Então, são exemplos de APIs. Dá uma olhadinha aqui, isto, o como isso já foi cobrado em prova. Acerca de um framework e API, julgue o item subsequente. JMS, Java Message Service, é uma API da linguagem Java para middleware orientado à mensagem. O uso do JMS permite que duas ou mais aplicações se comuniquem por meio de troca de mensagem. Ou seja, né? Essa ligação é a ferramenta que vai permitir que você use isso em dois ou mais produtos. Dentre as APIs para placas de vídeo, destacam-se a OpenGL e DirectX. Dentre as opções abaixo, escolha a que melhor representa uma das principais características da OpenGL. Funciona apenas com sistemas operacionais ou distribuições baseadas no Linux. Podem ser utilizadas em qualquer plataforma ou sistema operacional, multiplataforma. Bem, veja, é justamente a ideia de criar essa comunicação com vários ambientes. A outra está mais limitada, apenas no Linux. Apenas no Linux, apenas no Windows, apenas com sistemas operacionais, BSD, que é um tipo de licença, licença, né? Do Linux. Não. Ela vai flexibilizar e vai permitir que você isso use de forma multiplataforma. Este é o papel da API. Permitir-se compartilhamento, permitir-se uso de forma comum. Esta é a proposta. Ok? Bem, sobre APIs, trouxemos aí um rápido comentário, algumas questões, para você ter uma noção do que se trata. Um abraço e até a próxima.